Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já te peço que você se inscreva, tá bom? E ative também aqui o sininho de todas as notificações, também me siga no LinkedIn para que você não perca nenhuma notificação, nenhuma atualização quando eu publicar lá, tá bom? Geralmente eu posto muito os vídeos que eu subo aqui na plataforma do YouTube, né? Onde a gente está fazendo o nosso portfólio, mas também de vez em quando eu volto a interagir lá um pouco também com a comunidade. A gente já está com 190 vídeos, né? Então é um marco aí, já estamos chegando nos 200 vídeos e já temos mais de mil inscritos, então estamos crescendo aí exponencialmente e também quase chegando a 50 mil visualizações. Agradeço a todos. Bom, hoje vamos falar um pouco de histograma, tá? No vídeo passado, né, que acabou de ser publicado aqui, enquanto eu gravo esse, ó, a gente falou um pouco de gráfico de barras, mas aqui a gente vai falar um pouco do histograma, né? Histograma, ele é um gráfico ali também muito utilizado na Colegia de Estatística, né? E se você der uma olhada no canal, você vai ver que eu também já publiquei alguns vídeos aqui de visualização de dados, tá bom? E, querendo ou não, já fizemos também exercícios de histograma lá. Então, é de forma mais teórica, no caso. Mas o principal objetivo desse gráfico, ele é resumir dados de uma maneira visual, né? Basicamente, o gráfico, ele é isso, né? Então, quando a gente tem muitos dados, muitas vezes o nosso olho, pelo menos a olho nu, a gente não consegue ter uma dimensão muito clara. Então, por isso que um gráfico, seja de barras, de setores, histograma, ele serve para resumir isso e tornar mais visual. Também conhecido como diagrama de distribuição de frequências, ele é um ótimo caminho para a gente avaliar a distribuição dos dados e permitir observar o comportamento de um processo em relação à sua especificação. Basicamente, a gente observar o comportamento com base nas nossas observações. Nós temos o eixo horizontal, que é subdividido em pequenos intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de interesse, né? Então, a gente vai ver que vamos trabalhar com duas variáveis, com a combinação de ambas. E temos o eixo vertical, que é a área que deve se proporcionar o número de observações nas áreas, na amostra, cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. Então, basicamente, é a frequência, né? É muito definido isso. Bom, então, um dos tipos de histograma, a gente tem o simétrico, que apresenta uma frequência mais alta no centro e é chamado também de distribuição normal, né? Então, o gráfico padrão da distribuição normal, ele é um histograma simétrico. A gente tem o histograma assimétrico, que possui somente um pico em destaque, que indica uma grande variação entre os dados. Assim, o gráfico assume essa forma assimétrica, né? Quando exerce o controle de apenas um limite especificado de um processo. Temos dois picos, então, ao contrário aqui do assimétrico, a gente tem dois picos aqui, que a gente chama de bimodal, né? Ele é caracterizado por ter esses dois picos em regiões diferentes. Isso indica que há mais de uma frequência alta nos dados, né? Então, você pode observar se esses dados estão certos ou se são discrepantes. Temos o achatado, ou melhor, platô. Também chamado de platô. E ele é característico por apresentar frequências de níveis equivalentes, bem próximos das outras. Isso geralmente destaca uma coisa que os nossos dados, eles não estão variando muito em relação às frequências. E temos o despenhadeiro, né? Os valores mais altos, com centro e à direita, ou à esquerda, com seu valor médio fora do centro. Ele é mais usado quando há falta de alguns dos dados da estatística, né? Então, vale a pena observar esses dados de maior frequência aqui, para ver se, de fato, a gente não tem alguma anomalia, né? Bom, agora aqui vamos trabalhar um pouco com a variável distância e tempo em minutos. Posteriormente, vamos desenvolver o cálculo de velocidade. A gente tem o time de entregas, né? Vamos supor que a nossa lanchonete aqui, anteriormente, né? A gente contratou alguns entregadores e a gente precisa avaliar a eficácia, né? A eficiência ali das entregas. A gente precisa ter uma ideia da distribuição dessas distâncias e também do tempo, né? Então, eu posso vir aqui e selecionar o meu intervalo de distância e inserir um gráfico, né? Ele vai me retornar aqui, por automático, um gráfico de linhas, mas a gente vai vir aqui e escolher histograma, ok? E aqui de cara a gente tem um histograma platô, né? A gente, comparando aqui com os nossos tipos, a gente vê que é bem semelhante ao platô. Então, a gente tem frequências de nível equivalentes, que estão bem próximas umas das outras. Então, a gente vê que, de fato, os nossos motoristas aqui, né? Entregadores, eles estão sendo efetivos, né? Então, a gente vê que ambos estão trabalhando próximos, né? Distâncias próximas. E nenhuma delas foi alarmante em relação à média aqui. E se eu ir inserir também um histograma, né? Pra, ó, ele já veio de cara, tá vendo agora? Entendeu o que eu queria? Deixa eu mover pra cá. Pra cima. Nossa. Foi muito, ó, ele inseriu muito abaixo. Mas tá tudo bem, vou deixar aqui. Então, se a gente tem uma ideia aqui, ó, a gente vê que nenhuma entrega, né? Quase nenhuma entrega ultrapassou 163 pra frente, né? A gente tem uma concentração muito grande aqui de entregas entre 23 minutos a 140, né? Então, o que mostra também que nossas entregas não demoram tanto tempo para serem feitas, né? Então, tá aí um ponto positivo também. Uma eficácia muito boa aqui nas entregas. Mas agora, vou separar aqui, selecionar esses dois gráficos, ok? Vou trazer um pouco mais pra cá. E vamos fazer o cálculo da velocidade. Bom, velocidade, a gente lembra que temos aqui, né? A distância, certo? Dividido pelo tempo. E vamos multiplicar isso por 60 pra que a gente tenha quilômetros por hora. Já nos dá aqui uma ideia, né? De fato do enchimento. Deixa eu trazer aqui a velocidade. Vou colocar esse intervalo aqui como duas casas decimais. E eu quero aqui, no caso, né? Inserir um gráfico da velocidade. E a gente vê aqui, ó, que a nossa velocidade, né? Ela se concentra entre 28 a 70,67, né? Então, também, estando aí nessa distribuição, a gente tem poucas observações a mais do que isso, né? Também poucas a menos do que isso. Então, a gente se concentra nesse intervalo. Então, bom, o histograma, ele é um gráfico muito bom pra representar essa visualização, né? Pra que você tenha uma ideia da sua distribuição. Bom, espero que isso tenha te ajudado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.